Mais esperto que o diabo, o livro mais lido no Brasil. É uma obra que vai para 100 anos de existência, um livro longo. Às vezes dá uma preguiça de seguir adiante. Qual é a proposta? Você lê comigo. E aí a gente lê junto, comenta, discute, põe exemplos, diversifica e continua a leitura. Assim vamos juntos até o final. Mais esperto que o diabo, leitura comentada. É isso que estamos fazendo. Valeu! Essa é uma leitura comentada do livro de Napoleon Hill, Mais esperto que o diabo. Bem, nós estamos em meio à entrevista, famosa entrevista concedida pelo diabo ao autor do livro. Ao nosso entrevistador, que penetrou na mente do diabo e obtém dele respostas francas, sinceras e verdadeiras. O entrevistador então pergunta, sua majestade, quando comecei essa entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que fosse uma fraude, tanto quanto irreal, uma ilusão. Mas agora vejo que é muito real e realmente muito poderoso. Então o diabo responde, a sua desculpa é aceita. Mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já duvidaram do meu poder. Questionaram o meu poder. E a maior parte delas eu peguei no meu portal. Eu trouxe pra mim. Assim que elas fizeram a passagem. Já sabemos, passa a integrar o diabo toda a energia daqueles que morrem e estão sob seu controle. Não peço que ninguém acredite em mim. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo. Consigo tudo o que eu quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza. Faz parte da natureza da minha oposição. Isso aqui é muito interessante. Porque a oposição do diabo é Deus. O universo é constituído de diabo e de Deus. O diabo é energia negativa. Deus é energia positiva. Deus é responsável pela ordem. O diabo é responsável pela desordem. Pois muito bem. Mais uma diferença. Segundo o diabo, Deus fica pedindo para que todos acreditem nele. Tenham fé, tenham fé em mim. Não faz parte da minha natureza esse tipo de mendicância, diz o diabo. As pessoas acreditam em mim pela força. Eu não preciso pedir para elas. Elas passam a me aceitar querendo ou não. É outro esquema comigo. O diabo, então, aqui mostra a confiança que ele tem no seu poder, a confiança que ele tem nos seus métodos e, portanto, a extrema prepotência da sua postura. Sua majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude. Mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça. Porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo. Que você torturava suas almas somente após a sua morte. Mas agora eu vi, pela sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? E o diabo, então, responde. Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para a minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar. Você se auto-intitula um pensador e você realmente é, pois de outra forma você nunca teria me forçado a confessar minha natureza numa entrevista como esta. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Olha que interessante. No final das contas, o diabo conta com o pensamento das pessoas. Mas o diabo, para controlar, ele precisa de mais. Ele precisa que as pessoas não dominem as suas emoções. Até porque o medo é uma emoção. O medo é um afeto que tem como causa alguma coisa que imaginamos. O diabo controla o pensamento. O diabo, então, determina o medo. Não adianta nada você ser só um pensador se tuas emoções estão em caos. O pensador que me amedronta não é o pensador que só pensa. É o pensador que vive de acordo com o pensamento. É o pensador que reflete sobre as próprias emoções. É o pensador que interpreta as próprias emoções. É o pensador que se analisa. É o pensador que se auto-analisa. É o pensador que compreende as causas dos próprios sentimentos. Esse é o pensador que, de fato, me põe medo. Você não. Você é um pensador. Você pensa, de fato. Mas fica bravinho, fica nervoso. Você é pé de chinelo. Você é fraco para mim. Você pensa e fala, fala, fala. Dá xilique. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É daquele pensador que conhece o próprio gatilho das emoções. Conhece como funcionam os próprios afetos. Esse é um problema para mim. Felizmente, são pouquíssimos circulando por aí. Quanto ao resto, eu domino mesmo. Eu controlo mesmo. E eu faço mesmo um inferno sobre a terra. Isso é problema meu. Palhaço. Pensando que está falando com quem. É muito interessante o papo. Porque, da mesma maneira que Napoleon Hill não se acovarda e parte para cima, o diabo rapidamente o coloca no seu lugar. Você é só um humano. E eu sou o diabo. Eu estou presente em toda a matéria, em toda a energia. Eu sou toda a energia negativa do mundo. E eu controlo a mente de 98% dos humanos. Portanto, se liga. Se liga. Você não faz nem cócegas. Nós estamos entrevistando o diabo junto com o autor. O autor acabou de tomar um esbregue. O diabo só tem medo de pensadores que controlam suas emoções. Esses que ficam nervosinhos não são de nada. O entrevistador, então, diz. Bem, vamos deixar o meu caso de lado. Afinal de contas, eu vim aqui para falar de você. E não de mim. Você, por favor, me conte. Quais outros dos muitos truques você usa para ganhar a mente humana? Qual é a sua arma mais poderosa exatamente agora? E o diabo, sempre cauteloso, diz. Essa é uma questão muito difícil de responder. Eu tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar as mentes humanas, que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente nesse momento eu estou tentando fazer uma nova guerra mundial. Veja que interessante. Se o diabo conta com a pobreza e com a doença, uma guerra vem bem a calhar. Porque a guerra devasta, empobrece e adoece as pessoas. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento na primeira guerra. E é, nossa, é isso mesmo. Quer dizer, numa situação de guerra, você não tem um medo que resulta de alguma coisa específica. O medo é genérico, o medo é de tudo, o medo é o tempo inteiro. A qualquer momento você pode ser atacado. Por isso, se eu preciso do medo, uma guerra cai como uma luva. Eu também usei esse medo sistêmico e generalizado aqui na crise econômica de 29. A pessoa fica com medo o tempo inteiro. Medo de ficar pobre, medo de ficar doente, medo de morrer. Medo de perder seus entes queridos. Às vezes a minha oposição, ela se adianta a mim. E a oposição do diabo, a gente já sabe que é Deus. Não fosse por eles, nesse instante eu já estaria controlando cada homem, cada mulher e criança nesse mundo. Você pode, aliás, você pode ver com os seus próprios olhos. Eu cheguei para a dominação completa do mundo. Aliás, é isso que eu venho buscando há milhares de anos. Sim, eu estou entendendo, diz o entrevistador. Você é um manipulador muito engenhoso das mentes. Você usa o seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não. Eu uso as mentes das pessoas de todas as classes. Na verdade, eu prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Prefiro o tipo de pessoa que pensa porque ouviu alguém dizer o que pensa. Prefiro o tipo de pessoa manipulável. Prefiro o tipo de pessoa que repete o que os outros dizem. Esse é o meu favorito. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade. Eu não poderia jamais controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Eu gosto é de Maria vai com as outras. Eu gosto é de gente que diz o que todo mundo quer ouvir. Eu gosto é de gente que se submete às ideias dominantes. Eu gosto de escravos do coletivo. Nós estamos em meio à entrevista do diabo. E o nosso entrevistador tenta tirar do diabo tudo o que possa nos ajudar para a nossa vida. E a próxima pergunta é a mais contundente. Diga-me primeiro qual o seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número possível de pessoas. Mais inteligente e mais eficaz. Noção de eficácia. Qual é o que funciona melhor? E o diabo responde. Se você me forçar a revelar isso, você vai quebrar minhas pernas, cara. Porque esse é o tipo da coisa que se eu falar, as pessoas que eu preciso manter sob o meu comando, eu não vou mais conseguir. Esse é o tipo do truque que não se ensina. Porque se você ensinar o truque, ele perde a sua força. Funciona um pouco como alguns tipos de marketing. Você não pode dizer exatamente para o eleitor como é que o candidato faz para seduzi-lo. Porque se o eleitor souber, ele já não se deixa mais seduzir tão fácil. Então o diabo respondeu. Se você me forçar a revelar esse segredo, isso significará a perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra. E ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então, sua majestade, o diabo, está com medo de uma simples e humilde criatura humana? É isso mesmo? Certo, para mim, não está. Não está certo, não deveria ser assim. Mas é verdade, é isso mesmo. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas fazendo com que eu conte como eu as uso contra as pessoas. Você não se deu conta de que se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que porventura lerem essa confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? E aí, o nosso entrevistador é firme. Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão? Se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria. Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você, que pune pessoas inocentes, utilizando-se dos seus medos e ignorâncias. O meu verdadeiro negócio aqui, se é que se pode chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões. Ajudar a abrir a porta das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem implantando em suas mentes. Claro, é um diabo pedindo compaixão. Isso aqui tem alguma coisa interessante aqui, nessa pergunta do entrevistador. E a pergunta é, será que nós só devemos ser compassivos com quem é compassivo também? Entendeu a pergunta? Porque o argumento dele é o seguinte, imagina, você vem pedir compaixão logo você que é um cara cruel. Então a pergunta que eu faço é essa. Uma virtude qualquer que eu tenha, eu devo restringi-la, eu devo limitá-la para ser usada com quem também é virtuoso? Ou eu devo ser virtuoso independentemente da índole moral do meu interlocutor? Não é uma boa pergunta? Porque, claro, nós estamos aqui lendo, imagina o diabo que desgraça a vida de todo mundo. E aí você pega e vê que ele está pedindo compaixão. E o outro diz, não, você é uma pessoa do mal, então eu também não vou quebrar seu galho. Não te dá a sensação de que nós estamos na base de um toma lá da cá? Quer dizer, eu só vou ser bom se você for bom também. E eu te pergunto, será que a nossa vida moral deve depender da vida moral do outro? Bem bacana de ser colocada. O diabo então responde, até eu estou curioso, ia ficar bem chateado se o entrevistador aliviasse a barra do diabo. Então ele diz, a arma mais poderosa que tenho sobre os humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando esse princípio, estabeleço o hábito de alienar. Essa palavra alienar está escrita em caixa alta, o que nos faz pensar que a arma mais poderosa é determinar no humano esse hábito particular, que é o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Olha que loucura, né? Eu vou repetir porque vale a pena. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Em outras palavras, a alienação é a chave do meu controle. A alienação é o vínculo com o diabo, é o vínculo mais poderoso com o diabo, é a maior aproximação possível do diabólico, é a alienação. Muito bem, o nosso entrevistador, então, interrompe e pergunta, descreva, ou pede ao diabo, descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina a palavra alienação e conte-nos exatamente o que ela significa para você. Então, vamos lá, vem comigo. A melhor definição que posso dar para a palavra alienação, ela decorre do que eu vou acabar de dizer. Presta atenção. Todas as pessoas que pensam por si mesmas, nunca se alienam. Todas as pessoas que pensam por si mesmas, nunca se alienam. Enquanto que, aquelas que não pensam por si mesmas, ou pensam o mínimo possível, são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa influenciar e controlar, por circunstâncias externas, a sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferece, sem julgar ou lutar por aquilo que quer. Porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte de seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são as suas. A maior parte dessas opiniões provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar o seu próprio cérebro. E essa é a principal razão pela qual eu consigo assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias na sua mente. Que loucura! Eu sugeriria a você que lesse de novo essa resposta do diabo. Porque aqui tem muita coisa. O alienado não tem opinião própria. O alienado repete o que os outros disseram. O alienado não é capaz de julgar. O alienado não é capaz de atribuir valor. O alienado não é capaz de estabelecer hierarquias por conta própria. O alienado não é capaz... O alienado, então, no final das contas, fala muito, mas nunca fala o que ele próprio pensa. O alienado é preguiçoso. O alienado é vagabundo. O alienado não pensa por conta própria. E, portanto, no final das contas, diz o diabo, o alienado fala muito, mas quase tudo que ele fala, ele fala coisas que é o diabo que pensa. É o diabo que manda ele dizer. É o diabo que proporciona para ele dizer. Esse é o alienado. Aquele que é alienado, ele está a caminho do inferno. E é impressionante como, quando a gente deixa as pessoas falarem e a gente conversa com as pessoas, é impressionante como as pessoas repetem o que outras dizem, que repetem o que outras dizem, que repetem o que outras dizem. A gente poderia dizer que existe quase que um coral, todo mundo dizendo a mesma coisa, um coral de repetições. Mas nós poderíamos até dizer que, nos dias de hoje, você, por alguma razão, se diz pertencente a uma certa bolha, a um certo nicho, a um certo grupo, e aí, então, você passa a repetir o que esse grupo diz. Enquanto que alguém outro pertencente ao grupo rival passa a repetir as crenças consolidadas nesse grupo rival. Então, há uma espécie de vomitório ininterrupto, onde as ideias se reproduzem simplesmente por serem enunciadas, onde a grande maioria das pessoas repete sem nenhuma avaliação crítica do que estão a dizer, unicamente por serem aceitas a esse, nesse ou naquele grupo. E é claro que isso aí, segundo o diabo, é porta aberta para o inferno. O nosso entrevistador, então, diz, acho que compreendi bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo de sua existência. O que um alienado faz? Comece me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. E o diabo responde, O controle que exerço sobre um ser humano, ele se inicia ainda na juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle da mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, ou ainda mais longe, preparo o controle da mente desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla as mentes dos seres humanos. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas dos seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês, seres humanos, chamam de ambiente como um meio de controlá-los. É aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um, entro na mente e estabeleço hábitos, que levam finalmente à completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos meus mais sábios truques. Entro nas mentes das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes aí, consigo entrar em qualquer mente, em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar alguma dessas nove portas. Então estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Os hábitos que mantêm as portas abertas para sempre. Medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade, preguiça. Com base nisso aí, eu entro em qualquer mente. E aí, eu instalo os hábitos que deixam essas portas abertas para sempre. Eu estou começando a entender, ô diabo, como é que você ganha a mente das crianças por intermédio dos pais e dos instrutores religiosos. Mas você tinha falado também dos professores. E aí é que eu estou um tiquinho mais perplexo. Como é que os professores participam desse teu sistema de captura das mentes? Na verdade, ele pergunta assim, eu não vejo como os professores podem ou possam ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Julga mesmo. O Napoleão, ele enfrenta mesmo. Ele não dora a pílula, não. Então, o diabo responde sem problema também. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças, não tanto pelo que ensinam a elas. Até porque, vamos combinar, se você diz que uma equação do segundo grau é resolvida pela fórmula de Bhaskara, sábio indiano de 1100, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A e o delta é B2 menos 4AC, se você tirar isso e colocar aqui seno quadrado de teta mais cosseno quadrado de teta é igual a 1, e igual a 1. Então, não é tanto pelo que é ensinado, certo? Mas, como dizem os amigos gaúchos, mas, muito mais, pelo que eles não ensinam. E aí eu assino embaixo com o diabo, né? Assino embaixo com o diabo. Todo o sistema de escolas é administrado de forma a estrategicamente ensinar as crianças quase tudo. Um pouco de exagero, mas, eu diria, quase que um pouco de tudo, digamos assim. De fato, organelas citoplasmáticas, como também a história da Inglaterra, nos Estados Unidos, como também a nossa história, idiomas, geografia do mundo inteiro, cinemática, ótica, eletricidade, exceto como usarem as suas mentes a pensar de forma independente. Claro, há sociedades no mundo particularmente atrasadas que em algum tempo de sua história tinham filosofia no curso obrigatório. Mas alguém decidiu retirar a filosofia. Quer dizer, não é nem que você não tem condição política de pôr no currículo. Não! Você vai lá e tira a filosofia. Porque não tem outra saída. Aprender a resolver com a ação de segundo grau é você aprender a fazer o que os outros já descobriram. Pitágoras, dado um triângulo retângulo onde a hipotenusa vale nove e o cateto maior vale tanto quanto vale o cateto menor. Quadrado da hipotenusa são os catetos. Raiz quadrada resolveu o problema. Isso é aplicação do que já foi. É inútil? Não. É ótimo? É excelente? Ensinar a pensar por conta própria seria o trabalho da filosofia. Tem? Não tem. Em algumas sociedades primitivas, não tem. Professor, mas... E em outras? Em outras tem, não é? Em outras tem. Na França, os alunos estudam filosofia desde o fundamental, o ensino médio e o bacaloréat, que é o Enem de lá. Um terço da prova é só filosofia. Em outras palavras, o que você diz com isso para o aluno? Eu me interesso mais pelo que você pode pensar por conta própria do que pelo que você aprendeu do que os outros pensaram. Mas isso é na França. Como também na Alemanha. E olha! Como também na Espanha, como também em Portugal. E olha, não com tamanha clareza, mas como também na Argentina, no Chile, na Colômbia. Vivo sempre com medo de que algum dia alguma pessoa corajosa reverta esse sistema de ensino e decrete a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores e usando aqueles que hoje servem como professores, somente como guias para ajudar as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem as suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Em outras palavras, a frase ficou um pouco longa, mas a ideia aqui é muito simples. quer me destruir, diz o diabo, é só fazer dos professores, ao invés de transmissores de conteúdo pronto, guias de orientação intelectual para que os alunos produzam o próprio conhecimento, para que os alunos pensem por conta própria e, claro, sejam... porque pensarão muito mal no começo, pensarão coisas sem fundamento lógico, pensarão... aí serão orientados, guiados a pensar melhor. Então, o professor deixa de ser transmissor do conteúdo e passa a ser um orientador intelectual. Só pode dar um exemplo de orientador intelectual do Sócrates, né? Sócrates. Tanto que ele chegava, o nosso amigo chegava na rua e propunha-se um tema e ele já dizia eu, não espere de mim que eu te diga nenhuma verdade, não sei, não sei. Estou aqui para conversar com você. E, no final das contas, o que Sócrates queria dizer é que o máximo que eu posso fazer é te ajudar a pensar melhor. Personal Thinker. Esse é o papel do professor que o diabo teme. Mas, fique tranquilo, diabo. Pelo menos em algumas sociedades o seu lugar está assegurado por um bom tempo. Sobretudo essas sociedades que afirmam privilegiar por intermédio dos seus mandatários o ensino técnico, profissionalizante, que é um ensino de reprodução de técnicas mesmo, né? Quando esse tempo chegar, diz o diabo, quer dizer, o tempo em que o professor for um guia intelectual e o aluno for preparado para pensar por conta própria, os professores não mais pertencerão à minha equipe. Com eles eu não posso mais contar. Como Sócrates não poderia pertencer à equipe do diabo. Aí o Napoleão tinha a impressão de que o objetivo de todas as escolas era ajudar as crianças a pensar. Veja aqui, falei de sociedades primitivas, mas aqui o cenário do Napoleão e do diabo é o cenário norte-americano. Então, é ele que está falando que lá funciona aqui muito bem o esquema do diabo, né? Então, nós não estamos falando só de sociedades primitivas, tribais, subtropicais, não. No caso aqui, o que se faz aqui é uma crítica do sistema educativo norte-americano. E o diabo responde. Esse pode ser o objetivo das escolas. Não é, não é. Pelo menos não que o... Pode ser, eventualmente, até o discurso dos educadores. Objetivo das escolas? Que escolas? O objetivo de quem? Escola enquanto escola não tem objetivo. Quem tem objetivo são as pessoas que presidem as escolas, que deliberam as escolas. E aí eu te pergunto, qual é a principal preocupação do dono de uma escola privada? Eu nem vou responder. Esse pode ser o objetivo das escolas. Vamos deixar o diabo falar. O senhor quer deixar o diabo falar? Porque, né, o senhor fica interrompendo, martelando e tal. Tá bom. É que, para ver o que o diabo disse, basta você comprar o livro da Citadel mais esperto que o diabo. Kindle, capa dura, capa mole, capa invertida. De todo jeito que você quiser. Recebe em casa. Recebe em casa na hora que pensar. Quero ler Napoleon Hill. Vuf, toca a campainha. Só não eu próprio Napoleon Hill a entregar, porque isso exigiria uma pirueta metafísica. Senão, o sistema em muitas das escolas do mundo não consegue atingir essa meta. Não, mas não é. Discordo. Não é assim, ah, como eu gostaria de fazer com que os meus alunos pensassem por conta própria. Então, vamos nos esforçar e tal. E chega no final, puxa, não deu, mas fizemos o que pudemos. Não, não é isso que acontece. Passei 12 anos no fundamental e no médio e a minha escola não queria... Eu precisava que eu soubesse a matéria e ela passava a estimular. Porque passando no vestibular eu botava a escola num ranking tal que permitia fazer marketing em cima disso. Ponto final, para poder ter mais alunos, para não minguarem os alunos, dada a concorrência cada vez maior do mercado educacional. não consegue atingir essa meta. Esse diabo é ingênuo. Esse diabo não conhece algumas sociedades pelo mundo. O diabo é ingênuo. Esse diabo toma o educador como bem-intencionado e lúcido. As crianças da escola são ensinadas não a desenvolver e usar as próprias mentes, mas sim a adotar e usar os pensamentos de outros. Lembra que eu disse em vídeo anterior do iluminismo, Kant, que é o iluminismo. Aprender a pensar por conta própria. Ele é emancipador. Ele é um grito de maioridade. É sair da adolescência intelectual e entrar na idade adulta. Aprender a fazer por conta própria. Uma criança não sabe fritar um ovo por conta própria. Depois de um certo tempo, ela pode vir a aprender a fritar um ovo por conta própria. E assim, as atividades, elas podem ser aperfeiçoáveis pela educação, de modo a permitir que o outro faça sozinho. Pois isso pode ser até pensar. Não é proibido pensar por conta própria. Não é proibido pensar por conta própria. Esse tipo de escola destrói a capacidade de pensamento independente, exceto em alguns casos concretos, em que crianças definitivamente têm que contar somente com a sua força de vontade e assim conseguem manter seu próprio modo de pensar. Eu entendo mesmo que existe uma potência de pensar. E esta potência de pensar irmanada com a curiosidade que é inerente ao homem, faz com que a criança tenha potencialidades intelectivas. Mas essas potencialidades intelectivas, elas são todas elas amordaçadas pela necessidade de conhecer o que os outros pensaram. De tal maneira, olha que coisa curiosa, você só vai ser convidado a pensar por conta própria e olhe lá na pós-graduação estrito-senso. Porque até a pós-graduação lato-senso, o esquema é saber o que os outros pensaram. Você vai ser convidado a dar palpite lá na frente e dentro de limites muito rigorosos. Porque no final das contas, uma dissertação de mestrado é a cabeça de um alfinete, cujo objeto é definido por políticas educacionais governamentais de pós-graduação. Então, o doutorado quase sempre, hoje em dia, é uma continuidade, uma extensão do mestrado. Quer dizer, no final das contas, a tal da liberdade intelectual sistemática você só vai alcançar quando já tiver de saco cheio de fazer isso. Quando já tiver tarde da noite na carreira. Ele fala aqui em crianças cuja força de vontade permite manter o próprio modo de pensar. eu continuo sendo mais pessimista. Acho que isso aqui é estatisticamente irrelevante. Porque existe uma tal de educação de massa que é implacável nesse quesito. Você imagina que, do ponto de vista formal, você vai prestar uma redação de vestibular, já está pronta. Introdução onde você apresenta duas ideias. Primeiro parágrafo é a primeira ideia, segundo parágrafo é a segunda ideia, frase de encadeamento e conclusão, abrindo para uma nova perspectiva. Pronto. A redação, que seria um momento de libertação, é um esquema poderoso para você tirar uma nota alta nos exames de avaliação. Pensamento apurado é o negócio da minha oposição, não o meu. No final das contas, o que o diabo disse aqui é o seguinte, o que eu gostaria mesmo é que tudo continuasse como está. Napoleão, então, pergunta, qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição e os lares, as escolas e as igrejas? A sua resposta a essa questão deve ser interessante. Vamos retomar, pergunta, qual a relação, se há alguma, entre a sua oposição, quer dizer, os que lutam pelo pensamento livre e os lares, as escolas e as igrejas? Isso é o seguinte. Em que medida lares, escolas e igrejas podem colaborar para o pensamento livre? Você sabe que, antes de dar a palavra ao diabo, eu tenho três filhos, o Martã, a Raíssa e a Natália, os três passaram pela vida escolar, e eu, que estou fazendo esses comentários aqui, eu, várias vezes, me peguei dizendo, ó, presta atenção, tem que aprender esse negócio aí para ir bem na prova, tem que, em outras palavras, trate de ter condições de regurgitar isso aí na hora da prova para a gente poder livrar e tirar isso de cima. Eu não estou falando, Edu, eu mesmo. E é por isso que a luta por uma nova escola é uma luta reinida, uma luta reinida. Tanto que disso se fala há muito tempo, o próprio Napoleão Rio é a prova, e um século depois, nós praticamente não saímos do lugar. Há iniciativas subversivas, há, mas elas são iniciativas marginais, elas são iniciativas... Você considerar a grande massa do ensino fundamental na nossa sociedade e em muitas outras sociedades, As iniciativas subversivas, elas são de boutique, muitas vezes, elas são altamente elitizadas. E quando elas não são altamente elitizadas, elas são, sim, populares, mas elas são totalmente marginais, excepcionais, decorrentes não de uma institucionalização do processo, mas de uma iniciativa pessoal, de algum diretor de escola, de algum pedagogo, de algum... Do ponto de vista macro-social, é zero. É zero. Então ele pergunta, qual é a relação do lar, igreja e escola com o pensamento livre? E o diabo responde, é aqui que eu faço uso de alguns dos meus mais sábios truques. Eu faço com que tudo o que é feito pelos pais, pelos professores e pelos instrutores religiosos, pareça ter sido feito pela minha oposição. No lugar de eu aparecer como manipulador, eu faço com que os meus opositores defendam as minhas ideias. Isso tira o foco de mim, enquanto manipulo as mentes dos jovens. Quando os instrutores religiosos tentam ensinar as crianças as virtudes da minha oposição, geralmente o fazem assustando-as com o meu nome. Isso é tudo que peço deles. Se você não fizer isso, vai parar não sei aonde. Se você não fizer aquilo, vai... Excelente! Fomento a chama do medo, de tal forma que o poder de pensar de forma apurada da criança fica comprometido. Nas escolas, Os professores aprofundam a minha causa mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes, que elas não têm a oportunidade de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Aqui está a ideia central, tão central que eu vou reler. Nas escolas, os professores aprofundam a minha causa mantendo as crianças tão ocupadas decorando informações não essenciais em suas mentes, que elas não têm a oportunidade nem o tempo de pensar ordenadamente ou de analisar corretamente as coisas que lhes são ensinadas. Pensar por conta própria. Organizar por conta própria na mente aquilo que aprenderam. Não dá tempo. Tanta coisa que precisa absorver que não dá tempo. Napoleão então pergunta, Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? A ênfase da pergunta aqui, eu vou retomar a pergunta para você entender bem o que ele quis dizer. Você considera a favor da sua causa todos aqueles que são pegos no hábito de alienar-se? Quer dizer, todos aqueles que acabam alienados aqui vão trabalhar para você? Essa é a pergunta. Não, disse o diabo. Se dá o luxo de selecionar. Alienar-se é somente um dos meus truques, por meio do qual assumo o poder que seria do pensamento independente. Antes que um alienado se torne propriedade permanente minha, devo guiá-lo e fisgá-lo com outro truque. Não é nem uma questão de seleção, mas é uma questão de formação diabólica. Alienação é o primário da coisa. Isso é de formação pedagoga. Demoníaca. Contarei a você sobre esse outro truque depois que eu finalizar a descrição dos meus métodos de converter as pessoas em alienação. Quer dizer, deixa eu terminar primeiro com alienação, depois a gente conversa sobre a fase mais avançada do meu método. Quer dizer, pergunta o Napoleon ao diabo, quer dizer que o teu método que faz as pessoas se alienarem aniquila de tal maneira o poder de autodeterminação, quer dizer, de autonomia, de liberdade, de decidir a própria vida, que as impede de buscar a salvação, eu diria por conta própria. Vou até repetir a pergunta para ficar isso bem claro. Você tem um método pelo qual faz as pessoas se alienarem de tal forma que o seu poder de autodeterminação fica totalmente comprometido, impedindo-as de buscar a própria salvação? Quer dizer, escuta, você tira a liberdade das pessoas de encontrar a própria saída? Por isso você deve imaginar que a questão da palavra salvação aqui é uma questão que normalmente se salva, se salva de uma coisa ruim. É claro que você pode pensar numa salvação após a morte, mas não é o caso aqui. Aqui nós estamos falando de uma salvação na vida, uma salvação imanente ao mundo, uma salvação, de salvar a vida dos seus percalços, das suas dores, das suas... E naturalmente, uma das saídas é você pensar bem. Quando eu digo pensar bem, não é no sentido de pense bem, né? É no sentido de pensar com perfeição, pensar com acuidade, né? Não tem nada pior do que você tirar das pessoas essa possibilidade, a possibilidade de lutar pela sua própria vida boa a partir dos recursos intelectivos que são seus, né? E o diabo responde, sim! Um método definitivo e é tão efetivo que nunca falha. Bom, esse negócio do nunca, né? Mas assim, de fato, não precisa nem ler o que o diabo vai explicar para perceber que um pouco de razão ele tem, né? As pessoas, elas preferem terceirizar a vida, elas preferem entregar a vida na mão dos outros, elas preferem assumir a responsabilidade por dar à própria vida o melhor encaminhamento. Napoleão então diz, entendo que você diz que o seu método é tão poderoso que a sua oposição não consegue resgatar aqueles que você fisgou pelo hábito da alienação. É, isso mesmo, o seu método é tão poderoso que a tua oposição, quer dizer, os defensores do pensamento livre, não conseguem mais recuperar quem estiver alienado pelo diabo, é isso. E aí o diabo diz, é exatamente isso que eu estou dizendo, você entendeu muito bem. Você acha que eu controlaria tantas pessoas se a minha oposição pudesse evitar isso? Nada pode me deter de controlar as pessoas, exceto elas próprias. Isso é muito legal, hein? Essa frase é muito legal. Se nada pode deter o diabo de controlar as pessoas, exceto elas próprias, Ora, basta que elas próprias não acreditem nessa possibilidade para que o diabo se torne incontrolável. Nada pode me parar, exceto o poder do pensamento apurado. Muito legal, né? Muito interessante a alegoria. Se você trocar a palavra diabo por vida fracassada, nada pode parar a vida fracassada, exceto o pensamento apurado. Pessoas que pensam de forma apurada não se alienam em nenhum assunto. Sabe, é, vem comigo, né? É, vamos pensar juntos, né? E às vezes assim, pode ser um tema que a pessoa nunca tem ouvido falar nada, mas quando você tem o hábito de pensar por conta própria, você não tem o hábito de comprar o pensamento pronto do outro. Então o sujeito pode vir com qualquer coisa, né? Outro dia me vieram com a história da resiliência. E aí, claro, resiliência tem um monte de discurso pronto, né? Ah, tá bom, o que você entende mesmo por resiliência? Isso, isso, isso e tal. Ah, tá bom, deixa eu ir pra casa. Amanhã eu volto pra dizer alguma coisa. O hábito, eu não quero, eu não quero comprar o que os outros disseram. Eu prefiro eu mesmo pensar, como eu costumo dizer, já que vai dar ruim, que dê ruim por conta própria e não imitando os outros. Ou como eu também costumo dizer, se é pra errar na prova, não colhe, né? Erre por conta própria. Uma pessoa que tem o hábito de pensar por conta própria, reconhece o poder de sua própria mente. Sabe que não é assim? Não vai ser engambelado tão fácil, né? Além disso, elas assumem o poder de suas mentes e não permitem que nada, nem ninguém, possa influenciá-las. E não se trata de estar fechado pro mundo. Não, aberto pro mundo. Mas, uma vez chegada a ideia, por exemplo, você diz, Então o Napoleão pega e diz, vai em frente. Conte-me mais dos seus métodos, pelos quais você faz as pessoas se alienarem e irem para o inferno com você. Faça com que as pessoas se alienem em todos os assuntos em que eu possa controlar o pensamento independente e a ação. Todos os assuntos. Você já parou pra pensar na quantidade de frase feita que normalmente as pessoas repetem? Porque a frase feita, ela é a consolidação da ideia feita. Você compra o pacote todo. Você ouve, compra o pacote e regurgita. Sem nenhuma capacidade digestiva. Isso me faz lembrar de uma vez que meu pai me obrigou a comer tofu. Do jeito que entrou, saiu. É o que costuma acontecer com as pessoas no mundo. Elas ouvem aqui, elas repassam, mas não há processamento interno. Não há processamento interno. Você imagina que durante um certo tempo as empresas, elas adoravam que o sujeito ficasse 40 anos dentro da empresa e tal. Por quê? Porque quando está dando tudo certo, nada melhor do que continuar fazendo o que sempre se fez. E para fazer o que sempre se fez, nada melhor do que deixar as pessoas que sempre fizeram fazerem, porque são elas que fazem melhor. Aí você tem uma grande crise. Nessa grande crise, alguém lança um produto novo e ganha milhões. Aí você pega e fala, ah, então é preciso inovar. Ora, se é preciso inovar, aquele que sempre fez o que sempre se fez já não é mais o melhor. Então, você dá duas chances pro cara. Ou você se reinventa, ou você está excluído. E o que é mais legal é que isso não é apresentado desse jeito. Isso é apresentado como uma virtude, como uma capacidade criativa de si mesmo. Pegue, por exemplo, o tema saúde. Ah, porque esse diabo, ele ainda é explicador, né? Ele ainda dá exemplos. Faço com que a maioria das pessoas coma muita comida e o tipo errado de comida. Isso leva à indigestão e à obesidade e destrói o poder do pensamento apurado. A obesidade destrói o poder do pensamento apurado. Disse o diabo. Olha, eu conheci alguns gordinhos bem inteligentes, hein? Rápidos. Vamos citar dois super próximos, o Jô Soares e o Bussunda. Mas, deixa pra lá. Se as escolas e igrejas ensinassem as crianças maneiras mais sadias de se alimentar, elas causariam um dano irreparável à minha causa. Casamento. Faço com que homens e mulheres alienem-se em seus casamentos sem planos ou objetivos delineados para converter o relacionamento em harmonia. É um casamento sem propósito. Aqui está um dos meus mais efetivos métodos de converter as pessoas ao hábito de alienar-se. Faço com que as pessoas casadas discutam e briguem sobre assuntos financeiros. Eu as faço brigar e desentender-se sobre a forma de educar as crianças. Faço com que entrem em controvérsias desagradáveis sobre seus próprios assuntos íntimos e em desacordos sobre amigos e atividades sociais. Eu as mantenho tão ocupadas procurando falhas uma na outra que elas nunca têm tempo suficiente para fazer qualquer coisa que pudesse quebrar o hábito da alienação. É bem legal. Eu gostei. Está aí super surpreendente como proposta. Porque, de fato, tem umas relações matrimoniais que são obstrusivas. Elas são entupidoras mesmo. Você fica de tal maneira consernido numa espécie de guerra permanente que você não consegue fazer mais nada a não ser mobilizar a energia para guerrear contra a pessoa que coabita. Profissão. Ensino as pessoas a tornarem-se alienadas fazendo com que elas abandonem as escolas para pegar o primeiro emprego que acham. Bom, primeiro que isso nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa não vai procurar um emprego porque ela precisa trabalhar, né? Não é só uma artimanha do diabo. E depois, se a escola é tão ruim assim, também sair da escola... Sem nenhum plano ou objetivo definido, sem nenhuma meta ou propósito, exceto a sobrevivência. Aqui o diabo trata de um assunto fundamental. Quer dizer, no final das contas, viver para sobreviver é uma alienação. Porque todos os valores da vida vão além da sobrevivência. Todos eles. Até mesmo o sujeito asfixiado que quer respirar. Ele não quer respirar para sobreviver. Ele quer respirar para alcançar algum valor que a sobrevivência pode permitir alcançar. A sobrevivência será sempre de valor instrumental. Jamais de valor em si mesmo. Jamais de valor em si mesmo.